E aí, no meio da viagem, me veio aquela do 343 ou 352, e aí agora eu falei, e agora quem são os atores que vão interpretar isso aqui? E aí comecei a olhar pro plantel e sozinho ali, na viagem, sozinho, sem conseguir dormir, todo mundo dormindo, olhar todo mundo dormindo, e eu lá acordado, quebrando minha cabeça. E aí fui achando os caras, a peça, não, esse aqui eu acho que interpreta bem isso, esse, 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 e no outro dia foi todo mundo pra casa, eu fiquei no clube, fui pra minha sala, fiquei lá martelando minha cabeça, e na terça-feira nós voltamos a treinar, e aí eu comecei a preparar o time nesse sistema. E aí já tivemos vitória com o Pacatuba, e aí quando eu falo que o futebol é eficácia, nós amassamos o Itapipoca na terceira rodada, se o Itapipoca tivesse perdido pra nós naquele jogo, de 4, 5 a 0, seria um resultado extremamente normal, porque só o Juninho, que já dá, poderia ter feito 4 gols naquele jogo, só ele, somente ele. Ele teve oportunidade pra isso, e nós perdemos o jogo de 1 a 0. Isso é futebol, é por isso que ele é apaixonante, é por isso que ele mexe com toda a gente.